O que estamos aqui é a militância paranaense preocupada com o aumento político do país e principalmente preocupada em construir um Brasil para todos os brasileiros. Mas nós estamos aqui para defender a república, para defender a presidência de Amar. Aqui estão pessoas que preferem Raimundo Fauru, Hermann Assis Baeta e Sobral Pinto do que Janaína Pascoal e Miguel Reino. Se engana quem acha que a vida não é luta. A vida é luta. É luta na nossa vida pessoal, é luta na nossa vida social, é sempre luta. Vemos que o país que é majoritariamente integrado por mulheres, trabalhadores, classe média, negros, jovens e pessoas honestas passa a ser substituído por um governo. Um governo que é integrado por homens, velhos, ricos e que tem um problema grave com a justiça. Essa situação não é de maneira alguma, não é a situação que vai nos permitir superar a crise. Essa força que vem de vocês, que vem de uma reunião como essa, que sai desses Volta Dilma, desses Fora Temer, que sai das falas de cada um de vocês, que sai da música que eles cantaram, da poesia que me recitaram. Essa força, ela tem de ter uma direção. E essa direção é justamente a certeza que a democracia, ela nunca é garantida. Que nós construímos ela. Que a cada dia nós construímos ela. E que essa construção aqui, ela é fundamental. E que nós temos de ter muito orgulho de que aqui em Curitiba, seja, que haja aqui em Curitiba um espaço como esse. Procês pode ser normal esse espaço. Eu fico, viu, parece, extremamente emocionada por ver aqui um espaço com a participação dessa qualidade. Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma!